A gente começa esta edição noticiando a prisão de um rapaz que, segundo a polícia, tem participação no rápido da moradora do bairro Santa Rita, em Governador Valadares. O crime aconteceu no dia 23 de setembro. Mostramos aqui no MG Record. A vítima é Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos. O repórter Miguel Brás, ao vivo, atualiza para a gente as informações. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que nos acompanham. Exatamente hoje completa dois meses do desaparecimento da Auxiliar de Serviços Gerais. A Polícia Civil, por meio de nota, informou que um jovem de 18 anos foi preso no bairro Castanheiras, aqui em Governador Valadares, após um mandado ser expedido pela Justiça. Além dele, outras duas pessoas, suspeitas de envolvimento no sumiço da mulher, estão presas. Annalice Ramos de Oliveira foi arrastada para dentro de um veículo branco, enquanto seguia para o trabalho no bairro Santa Rita. Depois disso, ela não foi mais vista. Três dias após o sequestro, um veículo com as mesmas características usadas no crime foi encontrado queimado às margens da BR-381 em Governador Valadares. E, de acordo com a Polícia Civil, as investigações foram concluídas e o inquérito foi remetido à Justiça. Os desdobramentos, agora, ficam a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Saulo.